Tomei no rosto o negócio, tipo, pô! Duas seguidas, cara, Jesus! Espero que a gente não volte muito pra trás. Tomei! 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 Se você me pegou, você vai ficar. Vamos lá! Vem! Desligue essa merda! Eu acho que agora começa o ato 3. Explore a entrada da fábrica. Afirmativo! Vamos! Então vambora gente! Junker, estúpido! Porcaria! Consegue consertar? O Betis consegue consertar qualquer coisa! A gente só precisa das versões certas! Não tem nada ali... Aqui também não tem nada... Mano... Fabriqueta... Engraçado que aqui não tem aqueles bichos né? O que foi isso? Controle! Parece que temos Wretches brilhantes por aqui! Entendido! Nós já recebemos relatos de Wretches Lambent antes! Talvez devido a exposição direta à emoção! Estejam avisados! Eles são extremamente voláteis! Igual ao bicho do Gears 3, tá? Eu já sei qual que é! O que é que é que é 11? É abrido! Ok, vamos lá! Será que você pode abrir aquela porta? Está trancada! Peça pro Jack abrir! Não funciona! Essas portas são muito grossas! Controle! Aqui é o Delta! Estamos na fábrica, mas a entrada está bloqueada! Entendido, Delta! Desculpe, mas eu não vejo outras opções na minha tela! Tudo bem! Vai ser mais rápido se nos separarmos! Cole, Bird, vocês vão por ali! Nós vamos para a direita! Nos avisem pelo rádio se acharem uma entrada! Ah cara, sei lá! Parece uma má ideia! Com certeza vou levar isso em consideração, Cole! Agora, mexa-se! Sim, senhor! Vamos, Cole! Andando! Caramba, Marcos! Ele vai superar! Você viu aquilo? Sim, vi! Meio que não queria ter visto! Não! Preciso de munição! Puta, eu não queria ter trocado, cara! Mano, eu troquei de arma, velho! Porra! Vou ter que trocar bloodshot agora! Olha os bichinhos aí! Olha os bichos vindo, moleque! Um grupo morto! Um grupo morto! Vai, você! Vai, você! Não! Não, to cheio! É que eu não troquei a bloodshot! Não! Não! Tô cheio! É que eu não troquei a bloodshot! Tchau, tchau. Será que é aqui que a gente tem que ir? Ligar o gerador, beleza. Acho que vai dar. Seguindo uma ponte de madeira do lado direito. Pela lá, pela lá, pela lá. Vamos ver essa ponte de madeira não. Só se for essa aqui. Vamos lá, vamos ver aqui se o pró está exato na localização das logpacks. Eita! Tem mesmo, ó. Valeu, pró. Valeu, pró. O maluco é pró mesmo, hein. Você é louco. Beleza, mais duas e a gente tem um momento para lembrar. Tchau. Eu sei. Olha, cara, é território inimigo. Quer dizer, já é ruim o suficiente quando a gente luta com essas coisas do lado de fora, luz do dia, mas no subterrâneo, no escuro. Sim, pode acabar mal. Mas, ei, não diga nada, Albert. Ele já tá se borrando tudo. Eu estou. No Gears, um herói de madeira e mudaram o prédio. Então... E aí E aí E aí E aí Caralho, filho. Foderam ser legal em E aí Vambora Que porra é essa, velho? Eu tô tendo flechas ou é impressão minha? Ei! Acho que consegui! Isso, Bert. Conseguiu. Dá pra você apagar isso? Hã? O quê? Esqueça. Deixa eu ver aqui se a gente não acha nenhum. Escala Snowball. Eita porra! Imbecil. Finalmente, a equipe de resgate. O que você tá fazendo aqui? Esperando vocês. Estou pronto pra ir. Estamos procurando a sala de controle do carrinho. Onde fica? Bom, você precisa descer até o andar da fábrica por aquela porta, mas está trancada. Que tal nos ajudar a destracá-la? Quem? Era de madeira. Não estamos indo embora? Ainda não. Venha. Imbecil. Mano, o Marcos era muito tipo... Foda-se, né? Pau no seu cu. Delta-1 falando. Avançando como planejado. Mas temos um sobrevivente com a gente. Sem zoeira. Pergunte se ele viu algum tio o bote. Precisa de um pro Junker. Ei, Baird. Continue procurando pela sala de controle de carrinhos. Fênix, desligo. Não é por aqui, é por onde, então? Não é por aqui, é por onde, então? Ah, bom. Delta-2, responda. Observem os exaustores. Entendido. Vocês não vão acreditar onde estamos. Controle, pode nos dar a localização do Delta-2? As leituras de EID estão fracas. Parece que... no sistema de esgoto? Tem merda pra todo lado. Qual é, Baird? Um pouco disso vai te fazer bem. Reforça o sistema imunológico. É. É, também reforça as doenças. Delta-2 desligo. Ah, não mesmo. Não queria ser eles. Vamos lá. Vai, tio. Ei, rapá. Consigo sentir o cheiro de vocês a um quilômetro de distância. Vai se ferrar, cara. Desce aqui e vê se gosta. Tem espaço pra mais um. É uma merda de uma festa aqui embaixo. Não, valeu. Continuem andando. Encontramos vocês nos carrinhos. Mano, esse maluco que tá com nós vai morrer, velho. A gente pode só sair daqui. Não. Temos trabalho a fazer. Por favor, se a gente ficar aqui, é certeza que eles vão nos matar. Será que você pode relaxar? Relaxa você. Vocês que são uns merdas. Bando de porcos fascistas sedentos de sangue. Nossa, obrigado, cara. Quanto amor nesse seu coração. Se atravessarmos por aqui, vai ficar tudo bem. Cuidado. Temos que continuar andando. Só olhem onde pisam. Droga, eu odeio esse lugar. Tchau. 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 Como é que eu saio daqui, cara? Achei. Ai ai. Vamos lá. Com calma, né? Vamos lá. Eu quero só pegar a porcaria do negócio. Tchau. 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 Boa. Boa. Boa... Boa. 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 Eu tenho que ir por cima mesmo! Não, não! Ah, vai tomando seu c**, John. Ah, ah!! Para quem é que ele está? Vambora! Mano, um negócio chato, velho! Ah, aqui eu já peguei qual é o... Ah, aqui eu já peguei qual é o... Ah, aqui eu já peguei qual é o... Já peguei aqui qual é o pro player. Só tem que ser, tipo... Eu vou ter que dar a volta, cara. Eu não consegui ir reto aqui. Eu vou ter que ir lá atrás, dar a volta e passar por ali, ó. Pelo menos é isso que eu acho, né? Olha lá, ó. Caminho seguro. Beleza. Dom, cadê você, cara? Você normalmente era pra estar sumonado aqui, velho. Não, nenhuma Dog Tag. Isso, bom menino, cara. Cara, eu vou mudar. Preciso... Eu fico com isso. Não tá não sendo muito útil. Eu fico com isso. Beleza, pode deixar. Eu fico com isso, amiga. Vou colocar o arrelo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não seja aí! Não dá pra parar o trem, malandro. Vocês estão com boa aparência, rapazes. E cheirando bem também. Não quero ouvir nada sobre isso, cara. Nem uma palavra. Você manda, cara. E o ressonador, Cole? Continua inteiro? Aê! Pode crer. A viagem de trem é tranquila. Outra sala de controle de carrinhos. Aqui, olha. Eu vi alguma coisa. Lá em cima. Informação! Indo pra aí. O que você está aqui? Salve, Fênix! Minha de volta, meu querido. Quinta um grupo. Informação! Caralho, velho Tem monstro aqui Bora curtir a live É nóis, cara Vamos tentar zerar isso aqui hoje, ô Fênix Aquele gear zoom Bonitão, lindão, cara Mano, eu tô rodando o Paranauê inteiro aqui Em contra-sala Será que é aqui? É aqui mesmo Jack, abra a porta Eita Mano, cadê os caras que não vêm, velho? Pô, esses malucos são muito chatos, mano Controle, aqui é o Delta Estamos na sala de controle do carrinho Entendido, Delta Galera, peguem munição extra Vocês cabeças de merda Precisam pegar seus próprios carrinhos Nem fudendo eu vou ficar perto de vocês Vamos acabar logo com isso Vamos fazer isso Mano, cada um vai em um, velho Controle, estamos a caminho da fornalha Desvie os carrinhos Mano, estamos indo em direção ao fogo Mude a rota pra qualquer lugar Agora Meu Deus, quase morreu Volta pro seu buraco Jesus Vocês estão bem, por pouco? Qual é, cara? Os três estão em casa nos grilos Puts, grilos, velho Montanha russa agora Mano, olha isso, velho Isso é louco Uma montanha russa o negócio No ano, mandola russa AIN Mas queira No ano. Amor Sanduela, matou AIN Seja bem-vindo, pro. Seja bem-vindo, cara. Brigadão, cara, brigadão. Vídeo todo dia, hein, mano. Live também. Recolhendo as passagens? Oh! Ah, isso foi divertido. Controle, aqui é o Delta. Na escuta. Na escuta. Estão quase chegando. As plataformas de perfuração estão logo à frente, na sala do núcleo. Vocês ouviram isso? Aham. Então vamos. Minha mãe poderia juntar esse seu rabo fraco? Um. 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 A gente teve que pegar o piloto. Controle, aqui é o Delta. Entramos na sala do núcleo. Aguarde, Delta. Estou erguendo as plataformas pra vocês. Ficar pra cá que é mais seguro. Isso foi divertido. E lembre de agradecer a Anya. Pessoal, subam nas plataformas. Subindo. Beleza. Valeu, valeu, Pro. Controle, aqui é o Delta. Estamos nas plataformas de perfuração. Entendido. Descendo as plataformas agora. Quando estiverem na mina, precisarão encontrar a estação de bombeamento e implantar o ressonador. Terminem antes do amanhecer. Não vão querer estar lá quando os crios voltarem. Hora de ir, malandro. Estômago da fera. Mais escuro antes da aurora. Ok.